Soldado, a estreia do Terron Vem de Barca na Copa BTP de Futebol Society. Resultado não foi do que vocês gostariam, né? Acabaram perdendo, é por 6x0 para o Passa. O time chutou pouco no gol, né? Jogou mais atrás. O que deu de errado na estreia de vocês? Ou já era esperado, já um jogo difícil? Já era esperado, né? Nosso primeiro ano fazendo participação na Copa BTP. Nosso time também hoje veio com um pouco banco para substituições. Alguns no trabalho, outros com lesão. Tinha praticamente dois no banco. E fizemos o que pôde. O time deles é favorito. Eles sempre jogam, acho que é o quarto, quinto ano. A gente montou um time aí do Gate com mais algumas peças. Mas o intuito é seguir brincando, se divertindo e é isso aí. Legal. Bom, tem mais quatro jogos aí na soldado. De repente, dá para beliscar aí uma vaga, né? São três times, a gente ainda vai para a luta. Nosso time é guerreiro. Legal. E a sua atuação aí hoje? Ficou satisfeito? Fiquei. Na parte defensiva deu para fazer alguma coisa. Legal. Quer dedicar para alguém a atuação de hoje? Então, para o time mesmo aí do Gate. Legal. Parabéns, viu? Para você, toda a equipe do Terror vem de barca. E boa sorte para vocês no decorrer do campeonato. É só o começo, só. Vamos para cima.